Enquanto for capaz, enquanto tiver condições, enquanto o partido desejar, assim, o desejar... Ainda assim, já ouvimos aqui hoje alguém dizer que só o PS tem António Costa. De alguma forma, Maria da Veira da Silva a dar a entender que isto não vai ser trunfo. Não, isso não é totalmente verdade, porque é um nome bastante comum. Até há um colega vosso, creio que da concorrência, que tem o mesmo nome que eu. O trabalho que me dá está sempre a esclarecer que aquelas coisas que ele escreve não são as minhas opiniões, porque, ainda por cima, pensa sempre o contrário do que eu penso sobre o que é que seja. Portanto, é um nome bastante comum, portanto é provar que até há outros António Costa nos outros partidos.